Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais um vídeo da série de dicas que eu prometi dar para vocês aqui Dicas em geral sobre empreendedorismo, e-commerce e tudo mais Fiquei muito feliz que vocês gostaram do primeiro vídeo, todo mundo... Várias pessoas me mandaram muitas mensagens no direct, nos comentários, muito legal mesmo E hoje eu separei dicas do Instagram para falar para vocês, tá? No videozinho aqui bem rapidinho, bem curtinho, para não ficar muito comprido e cansativo para vocês Eu vou falar 6 dicas para o Instagram que podem ajudar no crescimento do seu Instagram No seu relacionamento com o cliente, na interação com seus seguidores Então eu vou passar 3 dicas do que você deve fazer, pode fazer no seu Instagram E passar 3 dicas do que não fazer, do que eu não recomendo Gente, lembrando que eu passo as dicas da minha experiência, do que eu já fiz, do que eu deixei de fazer Não sou nenhuma dona da verdade, nenhuma experte no assunto É dica do que eu vivo no dia a dia aqui mesmo com a La Boutique dos Pets, tá bom? Então vamos começar pelas 3 dicas do que não fazer Primeiro, não postar, não fazer post, tanto no feed quanto nos stories Aleatoriamente, por exemplo, começar o seu dia lá e não ter um planejamento certinho das suas postagens Eu faço o planejamento das postagens, geralmente no domingo ou na segunda de manhã, já da semana inteira Claro que um dia ou outro encaixa alguma outra coisa Chega alguma novidade, eu tenho que encaixar esse post Mas tenha pelo menos uma base Pra vocês não ficarem postando coisa aleatória Porque às vezes vocês vão Ai, preciso postar alguma coisa porque hoje eu não postei Mas aí vai lá e posta A primeira coisa que vê Não pensa numa legenda legal E joga lá no Instagram e torce pra todo mundo curtir, compartilhar, salvar Como se fosse milagre E não é bem assim, a gente sabe como que funciona, né? Então a primeira dica do que não fazer é isso Não postar aleatoriamente nenhum conteúdo Nem que seja produto ou alguma dica Não postar aleatoriamente Esse é o resumo, tá? E essa parte do agendamento das postagens Posso até marcar pra gente Pra eu fazer um vídeo pra vocês também Mostrando como que eu faço Aí qualquer coisa eu coloco nos stories mesmo Que é coisa rápida Deixo nos destaques Mas o importante é isso, tá? Não postar aleatoriamente A segunda dica do que não fazer Muita gente já deve saber disso aqui Eu já falei Já dei até um pequeno spoiler no vídeo anterior Mas é sempre bom lembrar Pra quem tá começando Pra quem nunca ouviu falar sobre Comprar seguidores Gente, tá bom Você vai comprar os seguidores Sei lá, comprou 10 mil seguidores Mas não são 10 mil pessoas Que queriam te seguir 10 mil pessoas Que chegaram até você Pelo seu produto Pelo seu conteúdo Porque gostam do jeito Que você aparece nos stories Gostam do jeito Que você fala com seus clientes São pessoas que vieram assim Do nada Chegaram do nada E provavelmente irão sair Também do nada É só um dinheiro Que você vai gastar E não vai ter retorno Você vai ter lá No seu perfil 10k Nossa, lindo, maravilhoso Mas aí você faz uma postagem Coloca uma caixinha de perguntas Duas pessoas respondem Porque é praticamente Seguidor fantasma Aquilo lá que você comprou Isso vale tanto Pra comprar seguidor Como usar aqueles aplicativos De automação Não sei se vocês já ouviram falar disso Aqueles aplicativos Que vocês programam As postagens No horário certo Pro Instagram postar sozinho O Instagram Ele entende Que não é Você que tá postando Ele entende Que é um robô Então ele entrega As suas postagens Pra menos pessoas Entendeu Se geralmente Vamos supor Ele entrega pra mil Quando ele vê que é o robô Ele vai cair isso Pra metade Ou até menos A entrega E esse Alguns desses aplicativos Eles tem essa função De programar E também tem a função De Eles prometem pra você Que você consegue Seguidor Como? O próprio aplicativo Vai seguindo várias pessoas Várias, várias Ele vai com o seu perfil E começa a seguir todo mundo E aí Algumas pessoas pegam E seguem de volta O que dá no mesmo Também não são Seguidores reais São seguidores que chegaram Através de outra De outra forma E não pelo seu conteúdo O produto Como eu já falei E aí já entra também Isso aí até na terceira dica Que eu ia falar Eu já vi muita gente E no começo Eu também já fiz Porque né No começo a gente Não sabe de tudo No começo eu fazia muito isso Entrava Instagrams de pessoas Que tem cachorro Ou perfis mesmo De cachorro Ia seguindo Saia seguindo Várias pessoas Pra as pessoas Seguirem a loja de volta Mas isso também Não traz Pode ser que vamos supor De dez pessoas Uma vá e compre Ou de vinte pessoas Uma vá e vire seu cliente Ou vire seu seguidor Interaja com você Mas a grande 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 maioria Não vai fazer isso Porque te seguiu de volta Só porque você seguiu E nem Às vezes nem sabe De que Do que que você O que que você vende O que que você Propõe Só segue de volta Só viu lá Que você seguiu Pronto E seguiu de volta também Então Essa é a terceira dica Que Mais ou menos Que casa com a segunda Não seguir Não sair seguindo Qualquer Instagram Pra conseguir Seguidor de volta Agora As dicas Do que fazer Que pode ajudar No crescimento Melhorar o relacionamento Pode Trazer Seguidores Que vão interagir Com você Que vai Pode ser possíveis Clientes Que são o que? Primeiramente Apareçam Nos stories Da sua empresa Tem uma frase Que eu vejo sempre Em Instagram de marketing Essas coisas Não sei de quem é Também a frase Eu nunca sei de quem é A frase Tá gente? Mas Posso Procurar depois Se alguém quiser Pessoas Se conectam Com pessoas Não adianta você ficar Postando Só produto 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 E a pessoa Não sabe nem A sua cara Não sabe Enfim Não conhece você Ah Muita gente Já vem Às vezes Eu nunca nem falei Eu vejo no direct Que não tem histórico De conversa A pessoa já vem Oi Débora Não sei o que Não sei o que E tem loja Que eu vejo Que eu entro Que eu não sei Nem o nome Eu não sei nem Quem é a proprietária Se eu for falar com a pessoa Eu tenho que falar Oi boa tarde Apenas Porque a pessoa nunca se apresentou Nunca mostrou a cara E é isso gente Pessoas se conectam com pessoas A pessoa se sente muito mais A vontade de falar com você Você também Vamos supor Quando eu tenho algum problema Com o pedido Atraso de fornecedor Ou atraso de correio Enfim Olha Posso contar no dedo Quantas vezes Algum cliente Foi meio rude E não gostou De eu falar Do atraso e tal Pouquíssimas Pouquíssimas vezes Por quê? Porque eu estou sempre presente Nos stories As pessoas me conhecem Conhecem a minha filha Conhecem meus cachorros Então a pessoa te recebe melhor Mesmo quando você vai falar Olha Tive um problema Vai atrasar o envio Do seu pedido Vai atrasar O correio atrasou A coleta e tal A pessoa já recebe Diferente Porque ela te conhece Ela sabe que tem Um ser humano ali por trás Não parece que é só Um robô É só o Instagram Postando produto ali Então assim Apareçam nos stories Tá? E apareçam naturalmente Não precisa aparecer Ai, hoje eu não estou bem arrumada Hoje Não Apareça do jeito que der Para aparecer Tiver que dar um recado Apareça E a primeira dica é essa Vocês entenderam, né? Apareça Segunda dica Postar com frequência Nos stories Mas Lembrando da primeira dica Lá do que não fazer Tudo programadinho Não vai sair postando qualquer coisa Mas o que é legal Vocês postarem Pelo menos Olha Eu já vi vários cursos Várias dicas na internet Alguns falam postar 15 stories Outros falam 10 Outros falam 20 Então ninguém sabe ao certo Mas a dica que eu dou Que pra mim funciona É postar pelo menos De manhã Você posta alguma coisa Nos stories de manhã De tarde E de noite Por quê? Muita gente já deve saber Essa dica também Mas... É... Vou falar Porque tem muita gente Começando Que também não sabe Você postou lá de manhã Daí vai aparecer aqui pra mim Né? Pra quem te segue A sua bolinha dos stories Que fica aqui, né? Coloridinha Ok Aí todo mundo vai lá Assiste e tal Passou um tempo Chegou a tarde Você posta outra coisa A sua bolinha Volta no começo Aqui de novo Pra pessoa Então a pessoa vai ver De novo Aí a mesma coisa Passou o tempo A noite Essa bolinha Volta aqui de novo E aquela pessoa Que não... Que por acaso Não viu de manhã Não viu de tarde Pode ser que veja a noite Porque sua bolinha Voltou de novo Aqui pra frente Porque conforme você vai Passando muito tempo Sem postar O Instagram vai Jogando a bolinha pra lá Então às vezes Muita gente não vê Porque você só postou Alguma coisa de manhã Claro Vou falar pra vocês Que todo dia Eu consigo fazer isso Não Porque às vezes na correria Quando eu vejo Já é meio dia 2 horas da tarde Eu não postei nada Mas procurem Com frequência Postar De manhã De tarde E de noite Que vocês vão ver Como as visualizações Vão aumentar E as visualizações Aumentando Quer dizer que tem Mais gente vendo Mais gente consumindo O seu conteúdo Mais gente conhecendo O seu produto E a terceira E última dica Façam Isso não tem Uma frequência certa Mas procurem fazer Sempre Postes Compartilháveis Memes Que tenham a ver Com o seu ramo Memes Dicas Porque A pessoa Vai ter vontade De compartilhar E aí Ela compartilhando Vão ser os seguidores Dela que vão ver Os seguidores dela Compartilha E o outro compartilha E o outro compartilha E assim vai E você vai Recebendo gente Pra conhecer Sua loja Do seu conteúdo Então procurem Sempre fazer Postes Compartilháveis Vocês podem criar Relacionado Ao ramo De vocês Ou o que eu faço Às vezes Eu não consigo Criar algum conteúdo Algumas Aquelas frases Lindas Maravilhosas Que eu amo De cachorrinho Eu pego Procuro Em algum Instagram Lembre sempre De dar os créditos Pra pessoa Porque A pessoa Teve o trabalho De fazer Em algumas vezes Eu até pergunto Antes Se eu posso Postar na minha página E geralmente Nunca recebi um não Na verdade Que não poderia postar E sempre que eu posto E marco também A pessoa vê E nunca reclamou Mas é importante Dar o crédito Porque alguém Teve um trabalho Por trás Daquilo lá De fazer Mas é legal Você criar O seu mesmo Que tem a ver Com o seu ramo Mas enfim Poste compartilháveis Porque todo mundo Vai compartilhar E você Vai receber Novas pessoas Novas Novas possibilidades De clientes Eu vou deixar Uma dica extra Pra vocês Que eu anotei Aqui também Que eu acho Que é de grande ajuda Usem os recursos É pros stories Essa dica Usem os recursos Que o Instagram Disponibiliza Eles ajudam você Conhecer melhor Seu cliente O cliente Conhecer melhor você Conhecer a loja Aquelas Caixinhas de perguntas Caixinhas de enquete De teste Então use os recursos Que o Instagram Disponibiliza Porque se eles Disponibilizam É porque resolve Ajuda E é pra gente usar Então dia ou outro Coloca uma caixinha De pergunta Sobre se a pessoa Tem alguma dúvida Sobre a loja Sobre algum produto Aí o conteúdo Vocês vão criando Vão pegando O jeito de criar Com o tempo Aquela nova ferramenta Também Dos vídeos Lá É o Reels Reels Não sei como Falo direito Não sou americana Mas enfim Usem aquilo lá Também São coisas Que só vão trazer Mais relacionamento Com seus seguidores Com seus clientes Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Das dicas E Vou fazer mais vídeos Pra vocês E vou avisando aqui Tá? Se alguém tiver Ideia de conteúdo Pode mandar no direct Que eu vejo Que eu consigo Passar pra vocês Tá bom? Beijinhos Tchau